Fala galera de boa, eu sou o Bruno e hoje eu preparei um tutorial show de bola pra você É o tutorial de cores de outono Se liga aí, antes e depois E eu vou deixar também o link pra você fazer o download desse preset na descrição Também vou deixar aqui na descrição pra você conhecer a minha linha de presets premiums São mais de 100 presets com a qualidade incrível Desse tutorial você vai ter a noção da qualidade dos meus presets Então sem enrolação, vamos começar o tutorial Primeiro eu vou redefinir essa foto Então essa foto chegou assim da câmera E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é no painel básico Vou diminuir aqui os realces Pra recuperar um pouquinho aqui do vestido e um pouquinho do céu Vou abrir um pouquinho as sombras aqui E abrir um pouquinho dos pretos também Aqui em vibração eu vou aumentar E vou diminuir a saturação Beleza Agora eu já vou pular aqui pro painel HSL Matiz, saturação e luminância Matiz é o tom da cor Saturação é a pureza da cor E a luminância é a luminosidade da cor Então eu vou começar aqui nos canais verde e amarelo No canal do verde eu vou puxar todo pro negativo aqui na matiz Quando eu puxo ele pro negativo Ele começa a ficar no tom da cor de cima Que é o amarelo E se eu puxar também o amarelo pro negativo Ele começa a ficar com o tom da cor de cima Que é o laranja Então eu vou puxar aqui pro negativo O amarelo eu vou deixar em menos 72 Menos 70 Beleza E o verde eu deixei aqui em menos 100 Vou mexer só nessas duas cores por enquanto Depois se precisar nós voltamos aqui pro painel HSL Aqui em saturação eu vou aumentar a saturação do amarelo E também vou aumentar a saturação do verde Deixar os dois em mais 29 E aqui na luminosidade eu vou aumentar um pouquinho a luminosidade do amarelo Um pouquinho do laranja E no verde eu vou baixar um pouco Deixar menos 18 E show de bola E agora vem um segredo que é no painel calibração Aqui no vermelho primário eu vou diminuir a saturação Deixar em menos 60 No verde primário eu vou diminuir também A matiz eu vou deixar menos 100 E diminuir um pouquinho da saturação Deixar menos 60 Agora aqui no azul primário Eu vou deixar totalmente no negativo E a saturação eu vou deixar em positivo A saturação totalmente positivo E a matiz totalmente negativa Vou mexer um pouquinho aqui na saturação do vermelho primário Vou deixar em menos 41 Beleza Agora eu vou vir aqui no painel efeitos E vou colocar uma vinheta aqui Bem bacana Vou colocar em 100% Vou colocar aqui em menos 100 Ponto médio Eu vou colocar bem no centro também Vou mexer aqui no arredondamento Difusão 100% E para preservar os realces Agora eu vou só diminuir a intensidade E show de bola Antes Depois Agora eu vou vir Na curva de tons E vamos fazer uma curva bem bacana Vou criar 3 pontos aqui Vou subir aqui nas sombras Deixar aquele efeito bem fosco Vou subir um pouquinho mais esse ponto aqui também Um pouquinho nos meus tons E um pouquinho nos realces Então olha só Antes E depois Muito bacana E para ficar mais bacana ainda Eu posso dar uma melhorada nesse céu Colocando um tom de azul Porque o azul contrasta bem com o amarelo Então eu vou vir aqui na minha ferramenta pincel Vou diminuir aqui a temperatura Deixar em menos 33 E colocar um pouquinho de verde também E passar aqui no céu Olha, está adicionando esse verde Porque eu estou com a máscara De sobreposição ativada Se eu apertar a tecla O Ele desativa Estou passando aqui o pincel Eu sei que está um azul bem forte Mas depois nós vamos controlar aqui O ajuste feito com o pincel Vou controlar só aqui a temperatura Deixar esse tom de azul E é isso Antes E depois Bem fácil Bem simples E um efeito incrível Então se você quer conhecer minha linha de presets premium É só clicar aqui no primeiro link na descrição E se você quiser baixar também o preset dessa aula Você tem o link aí na descrição O segundo link Onde você vai baixar o preset E vai poder utilizar nas suas fotos E se você achar que a vinheta ficou muito forte Eu não gosto de vinheta Você pode desativar aqui Desativei o efeito Mas eu particularmente nessa foto Acho que a vinheta contribui muito Se estiver muito forte Você pode diminuir um pouco Antes Depois Mas a vinheta contribui Para chamar mais atenção Para o centro da foto Que é onde está o casal de noivos Então se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Para receber mais conteúdos como esse E também compartilha com seu amigo fotógrafo Eu estou compartilhando esse conhecimento com você Não custa nada você compartilhar também com seus colegas Então é isso aí Tamo junto E até a próxima Tchau